Você já ouviu falar do 171? Não? É simplesmente um dos processos de jogos mais ambiciosos dos últimos tempos. Chamados pela gringa de GTA do Brasil, o jogo de mundo aberto se passa no nosso país e é desenvolvido por um estúdio totalmente brasileiro. E essa semana, eles atualizaram a comunidade de como que está ficando o projeto. Agora que eles começaram a desenvolver o modo história. Nossa, olha isso, galera. Tá muito impressionante. Dá pra ver cada detalhe do rosto, tá ligado? Olha... Que isso, Jô? Meu carro de merda, Cérué! Se fudeu! Ai, cara. Então bora lá reagir, galera. Vamos ver o que surpresa que a Beta Group tá nos preparando aí, hein? Caramba! Nossa, olha isso, galera. Caramba, cara. Tá muito impressionante. Coloquei aqui na qualidade 4K do vídeo, pessoal. E olha isso. Dá pra ver cada detalhe do rosto, tá ligado? Tipo, o detalhe da barba por fazer, tá ligado? O encrescimento, o pelinho da sobrancelha, do cabelo ralinho. Nossa, tá incrível, galera. A textura da pele. Olha como dá pra ver aqui as marcas de expressão, tá ligado? Ó, da idade. Nossa, muito louco. A textura do olho. Cara, eles estão num ponto bem mais avançado do jogo, parece, né? Realmente fez toda a diferença. Esse motion capture, esses equipamentos de captura de movimento que eles fizeram. Eles deram um salto muito grande. E eu acho que, se não me engano, galera, que aqui eles estão fazendo o port pra Unreal Engine 5, né? Unreal Engine 5 aí, tá ligado? Desenvolvido pela Épica. Então acho que é por isso que tá muito impressionante. Vamos continuar vendo. Nossa, olha isso, mano. Cara, muito impressionante, tá ligado? Aqui a textura da boca, né? Essas marcas que a gente tem nos lábios. Uma pinta na pele. Tá muito realista. E, galera, fala aí se não tá parecido com o CD aí, mano. Se não me engano, há um tempo atrás, vou estar colocando aí na tela, até que fizeram uma versão em HD de como seria o CD, tá ligado? Do GTA San Andreas, quando ele era mais jovem. E tá muito parecido. Fala aí se realmente não tá bem parecido com o CD aí, cara. Que, no caso, esse aí é o Nicolau, né? Olha, cara. Ai, cara. Nossa. Olha isso, cara. Realmente tá bem impressionante. Não só, tipo, a texturização, mas o jeito que o rosto reage quando vai falar alguma coisa. Quando vai ter expressão facial. E é muito engraçado da gente ver, tipo, na dublagem brasileira, tá ligado? Os nossos palavrões, os nossos costumes, gírias. É muito engraçado, cara. Aqui eu acho que ele tava capturando em tempo real, tá ligado, galera? Ele tava... Porque tudo que o ator faz, conforme tá capturando ali o movimento, vai ser colocado ali no cenário pro personagem, né? Deu uma piscadinha, a câmera ali vai capturar ali dando a piscadinha, né? Ficando bravo, xingando e tal. Esse aí, no caso, é o ator, né? Que tá fazendo o Nicolau, que tá interpretando o Nicolau, né? O protagonista do 171. E tá ficando bem legal, cara. Olha isso. Olha ele aqui do lado. E o personagem agindo. Muito igual, mano. Cara decepcionado. Olha isso, galera. Olha a diferença de como que era o Nicolau, né? No caso, a versão da esquerda é a versão atual da Steam ainda, né? E a versão da direita, que é a que eles tão fazendo o port pro novo motor gráfico. Olha que diferença, galera. Nem parece exatamente o mesmo personagem, né? Um ar mais realista ao protagonista. Recentemente, adquirimos um equipamento de captura de movimentos complexos. E eu lembro, inclusive, galera, que quando eles foram no Flow Podcast, a galera que é desenvolvedora do 171, acho que, se não me engano, foi finalzinho do ano passado. Não vou estar lembrando agora, mas vou colocar aí na tela. Eles falaram, realmente, que eles iriam adquirir esse sistema de captura de movimento, né? Só que eles falaram que era muito caro. Vocês pretendem fazer cutscene? Sim, inclusive, a gente vai comprar um equipamento de mock-up e a gente não comprou ainda. Ah, vai fazer? Sim. Que legal! Inclusive, era uma meta da nossa última campanha. A gente não comprou ainda porque o dólar explodiu com a pandemia. O dinheiro tá guardado pra comprar. E esse equipamento de mock-up é um negócio muito interessante. É uma tecnologia muito boa que vários estúdios indies estão usando. Chama Rococó, inclusive, se alguém quiser pesquisar. Rococó? É, uma roupa, e aí você veste, e aí você conecta no Wi-Fi, e aí eles têm um software, e o próprio software dele já grava os seus movimentos, já pule, tem uma inteligência artificial que deixa mais fluido. É móvel expoído, de movimento imperfeito, então já ganha mais. Então, realmente, é um equipamento caro, né? É justamente pra conseguir fazer cutscenes, né? E aí eles confirmaram que vai ter o modo de história, vai ter as missões. E isso faz total diferença num jogo, né, galera? Olha que legal! Muito da hora! Olha! Boa! E aí pensa, galera, pra quem fica criticando o jogo aí, sem saber das circunstâncias, tipo, nossa, tá demorando muitos anos, não sei o quê. Tá demorando aí pra atualizar logo o motor gráfico. Nossa, esses gráficos aí não estão tão realistas. Mas, poxa, galera, o incentivo, tanto de acionistas, né, investidores particulares, nesse setor de jogos aqui no Brasil, é muito precário, tá ligado? Por isso que os caras estão demorando tanto. Depois de anos agora que eles conseguiram esse nível de realismo. Finalmente conseguiram comprar um equipamento da hora ali, de captura de movimento, tá ligado? Porque é realmente muito caro pra desenvolver um jogo, tá ligado, galera? Conforme vazamentos aí, especulações na internet, estão dizendo que GTA 6, por exemplo, vai ter tido um custo de 2 bilhões de dólares. Olha que insanidade, tá ligado? Em compensação aí dos 250 milhões de dólares que foi o GTA 5, né, que teve o seu custo aí de desenvolvimento. Então, realmente, é muito caro pra você fazer um jogo da hora, você colocar mecânicas ali inovadoras, né? E ainda mais pra fazer cast scenes, tá ligado? Porque a gente vê muito que desenvolvedores menores, desenvolvedores independentes, não tem condições de tá realmente fazendo ali cast scenes e tudo mais. De repente, faz de uma maneira meio improvisada, né? Mas não com esse tipo de tecnologia empregada, de captura de movimento, contratando atores, né? E não só a parte da tecnologia, mas também envolve a atuação do artista, né? De tá ali atuando em tempo real. Tem um espaço ali limitado, né? Então, eles têm que ser criativos conforme eles têm que fazer as cenas, né? A gente percebe aí que eles têm um tipo de estúdio totalmente em chroma aqui, só que, no caso, eles têm que ser criativos, né? Por exemplo, compara aí o jeito que é o tamanho do estúdio da Rockstar, como eles têm um espaço muito maior, e compara aqui o tamanho do estúdio deles, né? Então, aí eu acredito que eles estão tendo que ser criativos, né? Por exemplo, ele vai fazer alguma cena correndo, né? Ele não tem tanto espaço pra estar fazendo isso. Caramba! Olha isso, dá até pra perceber, tipo, o suor, tá ligado? No corpo do personagem. Mano, muito top, cara. Olha isso. Caramba! Caramba! E vocês percebem a movimentação, pessoal, do personagem? Se liga só. A movimentação corporal, a movimentação das roupas. Olha que legal. Olha! Olha isso, cara. Olha a movimentação da roupa, tá ligado? Tipo, não é igual GTA V, por exemplo. Tudo bem, GTA V é um jogo bem mais velho, mas como todo mundo fala que o 171 é o GTA brasileiro, né? Então, eu vou estar usando ele como comparativo, até porque GTA V é um jogo de mundo aberto como o 171. Então, percebe ali, GTA V é tipo a roupa ali, meio que como se fizesse parte do corpo do personagem, né? Tem texturização, só que no caso a movimentação não é tão realista, né? Nas versões mais atuais do jogo, né? Principalmente aí pela nova geração de consoles, é até um pouco mais realista. Tem uma movimentaçãozinha aqui e ali. Mas principalmente do online, por exemplo, não tem essas movimentações. É mais reservado pra parte da história, né? Olha, ele ficou no puto, mano. A expressão dele, cara. Caralho, velho. Porra. Nossa, mano. O jeito que a iluminação reage é o corpo dele também. Pega aí. Caralho. A movimentação tá mais realista também, né? Galera, eu achei muito impressionante esse avanço que eles estão tendo, tá ligado? Eu realmente tô muito impressionado. 171 é um jogo que tem um potencial muito grande. Eles estão sabendo explorar muito bem. O nome popular aí que estavam falando, inclusive repercutindo até na gringa, tá ligado? Quando eles liberaram aí a versão pro público de GTA Brasileiro, né? É um jogo que realmente parece que vai ser muito legal de jogar, sabe? Principalmente pra nós, brasileiros, que vai ter muita referência à cultura brasileira, vai se passar no Brasil, tá ligado? Tem muitas, assim... Muitas coisas legais pra se explorar dentro das casas, tá ligado? O fogãozinho padrão brasileiro, o botijão lá dentro da casa, do sofazão. Nossa, bem legal assim, tá ligado? Grade na janela. Pra nós, brasileiros, realmente é muito emocionante, né? Ter esse tipo de obra. E como eu falei pra vocês, galera, infelizmente no nosso país não tem um incentivo pra esse tipo de produção, tá ligado? E assim, em questão de investidores e tudo mais, né? Infelizmente não tem também, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona o mercado de ações. Não sei se é a partir disso que a Rockstar, por exemplo, consegue muitos investidores, né? Pra os seus jogos e aí, consequentemente, mais verba pra eles estarem se envolvendo. Só que a nossa parte como fãs, né? Eu, como fã e como criador de conteúdo, a gente tem que estar dando o nosso incentivo, sabe? Então, no caso, galera, eu vou estar deixando o link do vídeo aqui na descrição. Já vai lá no vídeo original. Comenta o que você achou, se você achou top, sabe? Deixa o seu comentário ali. Se você achou positivo, comenta sobre isso, tá ligado? Compartilha o vídeo dele com os seus amigos. Fala, olha que da hora aqui, mano, GTA Brasileiro 171, tá ligado? Saiu novas atualizações. Olha que muito louco esses gráficos, tá ligado? A gente tem que dar o nosso incentivo. A gente tem que chegar junto. Pra mostrar que eles vão ter uma receptividade muito bacana. Desse jeito, eles se sentem acolhidos, né? De repente, os funcionários se sentem até mais motivados pra continuar trabalhando, tá ligado? 171 é um jogo muito louco, que já tem uma base muito grande de fãs. E não só no Brasil, né? Mas na gringa também. Então, vamos fazer a nossa parte pra que esse setor aqui no nosso país seja ainda melhor desenvolvido, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Comenta o que você acha. É... Sobre o 171. Você já conseguiu jogar a versão que tem na Steam? Você tá ansioso pro lançamento final do jogo? Comenta aqui embaixo o que você acha dele, beleza? E não esquece de se inscrever no canal que a gente vai trazer muito conteúdo top daqui pra frente do 171. Beleza, galera? Eu vou tá pretendendo trazer umas gameplays aí pra vocês, mostrando como que tá o jogo. Então já se inscreve pra que você não perca as novidades que ainda estão por vir no canal JOSC 10. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.